Fala galera, aqui é o Ricardo Champiero, tudo bom? Bom, eu fui um dos organizadores da nossa Global Game Jam aqui em São João da Boa Vista Foi a primeira edição do evento que a gente trouxe pra cá E foi bem legal, foi a primeira vez que o evento aconteceu aqui Ficou bem feliz com o resultado, bastante gente participou Tivemos 70 inscritos, mas infelizmente dos 70, cerca de uns 45 pessoas participaram aí do evento Bom, estou sem camisa porque está muito calor aqui em São João, quem é daqui sabe como é que é E eu vou jogar alguns jogos e comentar um pouco Infelizmente eu não consigo jogar todos porque eu tenho Mac, então Para conseguir rodar o executável em Mac eu tenho que fazer uma gambiarra E mesmo assim nem todos rodam, mas o que eu consegui fazer rodar Então eu vou jogar aqui e comentar um pouco sobre eles Eu vou abrir o primeiro joguinho Só falando antes, o tema era o que LAR significa para você Então todos os jogos tem alguma coisa a ver com LAR em casa, né? Então temos aqui primeiro o Homeworld Invaders Vamos dar uma olhada Temos aqui blink, shoot, tá Atirar e piscar Agora que eu play, agora funcionou Beleza, vamos lá Tô pressionando aqui o maus ele atira Tem alguns inimiguinhos aqui verdes Lembram bastante Space Invaders E aparece agora esse inimigo aqui ao centro Eu não sei exatamente o que que é Minha barrinha de energia acho que é aquela primeira ali de baixo E a segunda não sei o que que é Tem aqui o Rank, isso é bem legal Foi um dos diversificadores que o pessoal utilizou Vou enviar aqui, fiz 11 pontos Vamos jogar mais uma vez Vou jogar mais a série agora, hein? Vou levar até onde eu consegui Eu acho que a segunda barrinha de baixo Talvez é o tempo pra passar de fase, não sei Claro que lá no evento eu joguei todos os joguinhos, né? Só que aqui em casa realmente eu não consegui jogar todos O pessoal aqui usou um gráfico mais do pixel art Aqui minha máquina também eu jogo isso não rodam muito bem Aqui minha máquina é muito lenta É um Mac de 2010 Então dá pra esperar muita coisa Os jogos que eu vou rodar aqui com certeza rodam muito mais rápido Do que vai aparecer no vídeo aí Ah, agora eu tô indo melhor já, hein? Essa nave branca eu realmente não entendi muito bem o que que quer dizer Por isso pessoal, se puder comentar aí Eu não lembro de ter perguntado no dia o que que é Parece a nave do... Como é que fala? Do... Jornada nas Galáxias? Não, esqueci o nome É... 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 É legal o joguinho Aqui embaixo tem algum texto Não dá pra ver exatamente o que que é Ah, Home tá escrito Ah, tá Eu não entendi agora Tá, você tem que proteger Proteger a casa, né? A casa... O conceito de casa nesse jogo aqui seria o planeta Então é isso Peguei o conceito Então... Você tem que proteger o planeta dos invasores, né? Não pode deixar eles chegarem ao planeta Senão você morre também Então tem a energia da nave e a energia do planeta É difícil, hein? Será que eu consigo zerar aqui o jogo? Acho que depois eu vou ter uma tentada Vou botar uma de novo aqui Beleza galera Então isso daí foi rapidinho Só pra mostrar Ahn... Deixa eu ver um... Os outros jogos A maioria que eu consegui rodar São os jogos Que rodam aqui pelo navegador Aqui o Home Escape Aqui é um jogo sobre uma garota Que se perdeu numa casa abandonada Legal artesina de capa, né? Vamos ver o jogo então A Anne se perdeu numa casa abandonada Vamos ver Temos aí a Anne Com os direcionais que eu vou jogando Um jogo aí de labirinto, né? Vamos ver Pra abrir as portas Passe pelas chaves Ah tá Então temos aqui algumas portas E eu não consigo passar Eu consegui fugir Preciso encontrar todas as chaves E abrir as portas Pra conseguir, ó Achei uma chave aqui Beleza O pessoal me explicou Se você encosta ele já pegou a chave A chave não deu tempo De programar tudo Fazer desaparecer Porque fica realmente muito corrido Em 48 horas Fazer um jogo Então peguei a segunda chave Vamos ver se eu consigo resolver rápido Porque durante o evento Acabei apanhando aqui do jogo do pessoal Demorei muito tempo pra conseguir finalizar Ficou bem legal o sprite que o pessoal fez Opa, mais uma chave Opa, pera aí Opa, pera aí Oh my god Pera galera O que tá acontecendo? Volta boneco N N Beleza Volta aí Vamos lá N Ficar uma travadinha aqui Ih rapaz Minha máquina Olha Tá ali alguma travada no site Dá pra ver aqui em cima Travou, travou Deixa eu tentar fechar aqui É galera Mas por causa da minha máquina viu Joguinho do Banos eu consegui zerar no dia Vamos para o próximo Neolive Meus filhos estão aqui também Jogando videogame Eu vou jogar Um que eu achei bem legal Também roda um navegador Esse aqui ó Meu parasita Esse jogo fala de parasitas fofinhas E não encontro esse Olar Corpo Humano Que o conceito foi o do O Olaria É o corpo né Corpo Humano O Gospedou aqui no Gamejolt Isso é uma hora de poder pessoal É... A gente subiu, claro No site da Jam Mas quem quiser agora pode Melhorar os jogos Atualizar E inclusive subir em outros sites também O da Gamejolt Que faz bastante Game Jam E tudo mais Pra mais gente poder jogar O jogo de vocês Tá? Só que participou Não tem problema não Pode colocar em vários lugares Do jogo Esse ficou muito legal Então vamos lá Um pouquinho alto Apertar o A O personagem lembra bastante do anime O ataque aos titãs O gigante lá Lembra bastante ele Ele pode andar Olha que legal Ele fez uma física Que quando ele pisa Ele vai amassando aqui Esse gramadinho né Bem legal Ele pula daí Pula maluco E tem essas bolinhas E esses elementos Que ele tem que pegar Tem várias cores Não sei se faz diferença O tipo de cor que ele pega O tipo de cor que ele pega É um bichinho bem legalzinho mesmo O design desse jogo Tá muito legal Se ele ficar parado Ele fica dançando Fala bem Olha lá Vai jogar Vamos lá Uh Opa Cai Não Eu acho que despertando shift O boneco corre Opa Pera aí Agora eu vou dar um pulão Pera aí Pera aí Nossa Tava que lenta essa máquina Vai boneco Hum Não Paz Vou correr mais agora Pera aí Parece ser um card mesmo Agora vai Vou pegar velocidade Não Caiu Bora Gente Eu já consegui Ah Já sei Agora sim Peguei o coração Agora tem mais Aqueles itens Lá Temos aqui Um Inimigo De fase Coração Não Pera energia Põe aqui A seta Acho que está indicando o caminho Querido Um Gostei muito do design nesse jogo O que que é? Um feijãozinho Pulei no feijãozinho Pulei no feijãozinho Tem esse picles Um cara de chateado Tem que pular dele O que é? Não sei Eu li Ele Está com dor de barriga Agora aqui tem que ir caindo mesmo Assim O que você estava indicando Mais um picles doido Não pode encostar nele Por que? Não Eu sou assim Cara Você não morre? Vambora 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 Hum Está se raspando Hein Uou E agora acho que é o chefe Se eu não me engano Vamos ver Olha o chefão Ah E olha você fala do chefão Aham O boneco do titã Feito de carne Feito de carne É Aqui você tem que pegar Os ossinhos Tem que jogar os ossinhos nele Feito de chance Eita Eu morri Mais um novo Ah Está muito lento Gente Vai rolar Ficou bem legal Pena que minha máquina está pouco lenta Para jogar E acho que esses são os jogos que eu consigo jogar Deu Nada Tá bom Vai tirou Os outros são para windows né Então Não tenho como jogar Ah E tem o meu também Vou mostrar rapidamente Que eu fiz Não consigo jogar Cadê Deixa eu rodar aqui É um shooterzinho bem básico Você Tem que se defender Atirar nesses bichinhos aqui Aqui E o conceito de casa No No caso aqui Nesse meu jogo Foi o De caramujo né Ele sempre anda com a casa dele E tem essa barrinha aqui em cima Você apertar o shift Ele pode entrar dentro da casa Tá vendo E ficar seguro lá dentro Ou pode voltar para o Combate Então é meio isso Vou fechar aqui Beleza pessoal Então esse foi algum dos jogos Que a gente criou Na nossa gem Infelizmente não tem como jogar todos Fala Eu ia deixar agora você Eu vou deixar Agora eu vou deixar você jogar Ok E eu vou ficando por aqui beleza Isso aí galera Ah E gravem também o jogo de vocês Façam review Quanto mais a gente falar dos jogos Que vocês criaram Melhor Beleza Falou